Aninha Milsky e todos do Grupo UBM Deseja a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo Para você do Facebook, WhatsApp e Youtube também Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor com tudo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz que souber o que é o bem Então é Natal Para o inferno e para o sã Para o rico e para o pobre Num só coração Então bom Natal Para o branco e para o negro Amarelo e vermelho Para a paz afinar Então bom Natal Que seja feliz que souber o que é o bem Aleluia 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 Então é Natal Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor com tudo Então bom Natal Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz que souber o que é o bem Aleluia 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 Hiroshima, larga a sangue no urular Hiroshima, larga a sangue no urular Obrigada a você e a todo o Grupo UPM deseja a você Feliz Natal e um próspero ano novo. Obrigada.